salve salve rapaziada já mete o pé no like aí se inscreve no canal se não for inscrito olha aí tamo no combate aí ó só na friçuga o vento tá meio fraco ainda vai chover mas tamo aí ó daquele jeito olha o tanto de pipa que tem ainda tá fazendo uma xeipas aqui olha que o pessoal tá indo embora já ali ó ameaçando chover se dá pra fazer uma xeipa aqui não hein aí tem pipa pra caramba ainda ó o pipa vindo aqui ó vai parar tá filmando tá filmando youtube é é uma hora hein é lotado vai 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 manda salve aí rapaziada ele achou aí vindo ao show é nóis aí valeu a lá pessoal nossa corre atrás da xeipa aí rapaziada só os caras fatiam tudo ali ó ea russinho pegou quantas pipa já Cadê o Roberto? Eu vou filmar o Roberto chepando, tio E aí, Roberto? Caralho O Roberto tá chepando aí, ó Pra ver, lá Vamos matar a gal da porra, tio Aí, ó, viado aí, ó Tá só na para Cê tá doido, mano Que mato na preula, tio Olha o tanto de pipa que a gente chepou aqui Aí, ó Roberto, os mendigos Olha o tanto de pipa que os caras chepou já Só chepando, nós estamos só chepando Não estamos nem soltando Só chepa, chepa, chepa E tá caindo bastante pipa aqui? Já estamos Nossa, o pernilão tá arregaçando Cê é louco, mano Tá comendo pipa, porque não tá ventando? Cê tá doido Nossa, o pernilão tá cheio, hein Caramba, o pernilão tá isolado, dona, mano O vento também tá uma merda, hein, mano Tá muito zoado, mano Ah, eu acho que vai chover, olha aí, ó Aí, Roberto Aí, a linha aqui, ó Já pegou, já Não, ué Não é eu não, hein, gargato Tá louco? Vai, 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 vai Mano, você tá pegando tudo aqui, pô Vamos ali Mano, mas vai fatiar, ó Uma barroca ali, vi Mano, ali tá com maniquinha Maniquinha, maniquinha não Manivela Ó, esse pipa aqui, ó Esse pipa aqui, ó O Brian falou assim Pô, eu queria cantar aquele pipa lá, mano Eu queria cantar aquele pipa lá O bagulho veio cheio da linha Eu peguei Já vem pra ele Muito louco esse pipa, hein Pegou? Pegou? É, tudo pequeno, pô Lembra da outra vez aí Tá sem vento, viado Tá sem vento e vai vir a chuva, hein Melhor, tem que esperar melhorar, né Ó, urso Pegou quantos aí? Nenhum Pegou quantos? Pera lá, nenhum 15 Vem ver Vai aí, ó Não, se o vento ficasse mais forte Ia cair pipa pra caramba aqui, ó Não, é, aqui é o lugar Não tem ninguém Só tem nós, ó O mato todo aqui é nosso O lugar que foi ali, ó Tá com uma raia cheia da linha Sozinha Foi ali e tá todo mundo Pô, mas daqui não tinha nem mato mesmo, velho Eu acho que nem se tava daqui da frente aqui, ó Não, nós tava mais só lá Nós tava mais pra lá Nós tava lá onde tá os caras da maquininha, ó E tem pipa, hein, velho Se tivesse vento, teria mais Tem gente que não só tem vento aqui nem na parte Aí que tá Será que a chuva tá vindo de lá, pra cá? Ah, mas que tamanho é capaz de nem chover E o balanço é hoje, mano? Caindo Nossa Não, tá aqui pra suar, já, aqui Tá pegando tudo Olha os caras da maquininha, ó Não pega nem força É o Roberto, cara Pode vir aqui tirar uma foto, mano Pode vir, caralho Agora vai vir Aí Aí, Rosso Aí, Rosso Aí, Roberto Aí, aí, vindo aí, vindo aí, vindo aí, ó Vai, caralho Eu vou pegar essa porra Ô, Roberto Só um peixinho ali, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó O Roberto dando um salve Na rapaziada aí, ó Olha lá, Russo Vai tirar uma foto lá, Russo Vai lá tirar uma foto com a molecada, mano Você também é famosinho, tio Ó, peguei lançado, respeito, ó Já emenda na lata, já, fi Será que não foi com o Roberto Miguel que tinha falado, ó Sei lá, mano Tá pegando, vai chover Vai chover, macho Chovei demais, mano Você acabou de postar um vídeo, caramba Você Deixa tudo programado, né Tem que fazer vídeo nisso Nisso tem um, tem um, mil, mil Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, ninguém atrás, olha lá Vai lá, caramba Vai, 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 vai Vai, tio, vai Tem não, pô Vai lá, vai lá Lógico que ela sabe, fi Tá, pô, velho Chuva? Vá, ô Camichorra Olha o vermelho caindo aí também, ó Mas já é uma hora, não é? É uma hora já, fi Não tá chovendo? Os grandão tá erguendo lá atrás, lá, né É Para, parceiro, nem tem o dente de soltar Ué, o meu nome é de comer? Salve, galera, beleza? Que eu tô aqui E já deixa o like no vídeo aí, viu Já deixa o like no vídeo Porque eu tô chapando, ó Tô ficando aqui o dia inteiro No festival, chapando Segue eu lá no Instagram Instagram Eu tô ficando aqui, né Eu, o Russinho, mas eu tô ficando o dia inteiro Chefando pra quê? Tô fazendo vídeo chefando pro estado Aí, meu, o perna tá gostando É, eu tô se gostando Por culpa de vocês Aqui, ó O Russinho chefou esse aqui lotado, ó Pegou? Tá rindo mais, tá rindo mais Eu tô se gostando por culpa do povo Deu, tio? Aí, ó Lotado ali, ó Aí, ó O peixinho aí, ó Vai, ó Vai, você fica pra parar Com essa lixerinha aí Vai, polinha arrastando aí, louco Querê o Braia? Olha lá, ele tá bom Parou, Braia Vai picar, vai picar Vai picar, pica, pica Vai picar, não Poxa, o Russinho tesourando Ah, não Esse rosto é do mal, hein Vai tomar Vai vir mais, vai vir mais Esqueça, não Vamos matar a Gal aí Ué, já mandei aqui, pai Depois que tiver, você chora Eu, velho, tá bom Não, só pra você ver assim que tá caindo Assim, não tem ninguém Nem corre, não Vamos matar Roberto, tá louco, olha lá Tá, Roberto, solta aqui Cê é louco, velho Ai, rapaz, tô gostando, obrigado Bota lá, não acredito Não, não gosta não Ó, ele e o senhor, ele e o senhor Gravando vídeo com nós aí, ó Tamo aí, ó Parceiro aí, ó É Ó aquele lá, que da hora, mano Olha lá, Roberto, olha lá, Roberto A boneca já tá descendo tudo pra cá, mano E aí, Roberto? Cadê você? E aí, rapaziada do tubo? Falou que vai chover, mano Vou ter que comer os pão Pra aproveitar Grava lá, ô, Elias Minha mãe tem que ir lá comer os pão Mas que pão Olha lá onde tá me lá, hein O que que ficou lá? O selo do? O selo do Felipinho Tietinha Isolei, hein Olha lá, Roberto, isolei Vou parar aqui, filho Quanto os caras lá, lá Quanto os caras lá de dentro do bagulho, lá É, do shopping, lá, lá Passa lá, passa lá Tá, tá dentro do shopping? É, pô Vem do shopping, do shopping Do shopping, cara Do shopping, do shopping Vamos lá no shopping Vamos lá no shopping Vamos lá no shopping Pegar pico, vai no shopping Caiu uma pá lá, filho Ó, dá, não, vamos lá Vem lá, tchau, tchau